A sua amiga veio me falar No ombro de novo Que você foi desabafar Sobre nós dois E o passar tempo dele é fazer da eu Fazer amor na minha cruz E o passar tempo dele é fazer da eu Eu vou te fazer da eu E o passar tempo dele é fazer da eu E o passar tempo dele é fazer da eu Fazer amor na minha cruz E o passar tempo dele é fazer da eu E o passar tempo dele é fazer da eu Música Música Vem beijão, vem beijão Música